Noite de quinta-feira, bairro Nois e Curva, em Varza Grande, estamos aqui no Siski Parque do Lago. Veja bem, esta motocicleta sem placas, o que significa que esta moto foi comprada e nunca foi registrada. Ela não existe no sistema. A polícia, o GAP do 25º Batalhão, em patrulhamento pela região, avistou um suspeito. Ele, quando viu que se tratava da polícia, tentou empreender fuga, fugiu da guarnição. Feito acompanhamento, a polícia falou para, para. Não quis parar, a polícia conseguiu alcançá-lo, fez ali a revista pessoal no mesmo, um pouquinho de maconha encontrado. Já começou a falar que não podia ser preso, que era usuário. Aquela velha história de usuário, mas na realidade, tráfico formiguinha. A nossa equipe, em patrulhamento pelo Nois e Curva, avistou um indivíduo em uma motocicleta fã vermelha, onde a mesma estava sem placa, e o condutor estava com o capacete levantado. Devido às infrações de trânsito apresentadas, foi decidido realizar a abordagem, e no momento que a equipe se aproximou do mesmo para realizar a abordagem, o mesmo verificou que se tratava da polícia e saiu empreendendo fuga, praticando direção perigosa, colocando a sua vida em risco, ia de terceiros, e após ser alcançado, o mesmo, ao ser dado a voz de parada, de abordagem, o mesmo foi alcançado, onde foi feita a abordagem, onde o mesmo veio dispensar um objeto ao solo, uma porção de maconha. E aí a gente fez a busca pessoal, né? Mediante a busca pessoal, localizamos uma porção no bolso dele, mais R$ 40,00 em notas trocadas, e além disso, ao ser dado a voz de prisão, o mesmo ainda tentou dizer que não poderia ser preso, que se tratava apenas de usuário, porém, ao ser verificado o objeto que o mesmo dispensou ao solo, foi visto que se tratava de uma porção grande de maconha, né? O mesmo não estava com pouca quantidade de droga. Após isso, a gente fez a prisão do mesmo e apresentou ele aqui na central de flagrante de Varzé Grande para as Providências. Com imagens, Carlos Augusto, apoio técnico, Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.